Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo episódio do Decreto-Lei nº 201, que trata sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará à presidência o substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com três vereadores torteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Inciso 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro e em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente a defesa prévia por escrito. Indique as provas que pretende produzir e enrole testemunhas até o máximo de dez. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Inciso 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse à defesa. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de cinco dias, e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. Acusação. E solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de quinze minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. Inciso 6. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará palavrar a ata que conseguirem a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo. Inciso 7. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado, transcorrido o prazo sem julgamento. O processo será arquivado, sem prejuído de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 6º Extingue-se o mandato de prefeito e, assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores, quando, inciso 1, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crimes políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse e, nos casos supervenientes, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Parágrafo único. A extinção do mandato, independente de deliberação do plenário, se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inserção em ato. Artigo 7º A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 1, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 2. Fixar residência fora do município. Inciso 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto. Lei. Artigo 8º Extingue-se o mandato do vereador e, assim, será declarado pelo presidente da Câmara quando, inciso 1, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo o aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3. Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade, ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa em ambos os casos. Inciso 4. Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara. Parágrafo 1º. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 2º. Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências no parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração da extinção do mandato, por via judicial e, se procedente, o juiz condenará o Presidente omisso nas custas do processo e honorário de advogado que fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da mesa e no impedimento para a nova investidura durante toda a legislatura. Parágrafo 3º. O disposto no item 3 não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo prefeito durante os períodos de recesso das Câmaras Municipais. Artigo 9º. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as leis números 211 de 7 de janeiro de 1948 e 3.528 de 3 de janeiro de 1959 e demais exposições em contrário. Galera, é isso aí, esse foi o decreto-lei nº 201 que trata sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e faça sua inscrição no canal. E compartilhe seus amigos. Bons estudos, até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau.